Olha aí gente, um umbuzeiro carregado, um umbuzeiro com bastante umbu, segurou a sapra, olha só, que delícia, para quem gosta de umbu, quem não conhece a fruta, essa fruta aqui é a fruta do umbuzeiro, fruto pé de árvore frutífera, árvore frutífera da caatinga, ativa da caatinga, olha aí, a safra dele é de, inicia no fim de janeiro, vai até abril, maio, com força mesmo até abril, olha aí, essa característica do umbuzeiro, tronco retrocido, bastante cuidado mesmo, baixo para perto, vocês verem. Umbuco pode ser consumido maduro, inchado, pode fazer doce com ele também, suco, sorvete, muitas coisas podem ser feitas com umbuco. E a sombra teve, olha só, parte interior dele, como é que é. Bom gente, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, ajude nosso conteúdo ao que tem um alcance maior de pessoas. Obrigado que eles querem até o fim desse vídeo, Deus abençoe e até o próximo.